Oi, meus amores! A nossa aula de hoje é um lindo tapete, tapete versátil, gente. Olha que lindo que ele é! Com este mesmo modelo, dá pra você criar aí vários trabalhos. Várias peças, como caminho de mesa, jogos de cozinha, jogos de banheiro, enfim, uma infinidade de trabalhos com o mesmo modelo. Pra confeccionar essa peça, gente, nós vamos usar agulha 3,5, uma tesoura, né? A tesoura da Círculo, todos os produtos dessa aula são 100% Círculo. Também vou usar o barroco Maxcolor na cor 3390, número 6, certo? Também vou estar usando o barroco Multicolor na cor 9520, também número 6. Pra fazer esse tapete, nós vamos trabalhar um cordão de 70 correntinhas. Vamos pular seis correntinhas, olha, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, laçando a sétima com um ponto alto. Agora, nós vamos trabalhar, gente, 14 pontos altos, um dentro de cada correntinha de base. Vamos trabalhar duas correntinhas. Vamos pular duas correntinhas de base, uma, duas, vamos laçar a terceira com um ponto alto. Então, a gente vai fazer essa sequência de repetições por quatro vezes até o finalzinho do cordão de correntinhas. 14 pontos altos, duas correntinhas, pula dois de base. Depois, novamente, 14 pontos altos, duas correntinhas, pula dois pontinhos de base, 14 pontos altos. Então, vai dar uma sequência de repetições de quatro vezes. Chegou no finalzinho, você vai trabalhar uma correntinha, vai pular uma correntinha de base, e vai vir na última correntinha, e vai sobrepor um ponto alto. Feito isso, você vai subir com três correntinhas, vai virar o seu trabalho, e vai vir em cima dessa correntinha de base, e vai sobrepor um ponto alto. Feito isso, você vai trabalhar duas correntinhas, vai pular um pontinho de base, e agora, nós vamos trabalhar 12 pontos altos, ponto sobre ponto. É duas correntinhas e dois de base, viu, gente? Nós vamos pular dois pontinhos de base, e agora, nós vamos trabalhar, certo? Ponto sobre ponto. Em cima de cada ponto alto de base, você vai sobrepor um ponto alto. Então, olha aqui, a gente vai pular dois no começo, e dois no final. Então, a gente tinha 14, nós vamos ter um total de dez pontinhos. Olha, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Duas correntinhas. Vai vir em cima das duas correntinhas de base, e vai sobrepor dois pontos altos. Um, volta no mesmo espacinho, dois, certo? Feito isso, você vai trabalhar novamente duas correntinhas, e vai pular dois pontinhos de base, e vai trabalhar mais dez pontos altos. Chegamos no finalzinho da carreira, duas correntinhas. Você vai trabalhar, olha, uma, duas, certo? Vem aqui, pula os dois pontinhos, dentro do espacinho de base, uma correntinha, um ponto alto, desculpa, certo? E vem na segunda correntinha, laçando e trabalhando um ponto alto. Você trabalhou o seu ponto alto, olha, trabalhou o seu ponto alto, você vai subir novamente com três correntinhas. E as três correntinhas sempre faz a vez de um ponto alto. Uma, duas, três. Vai virar, e vai trabalhar, olha, ponto sobre ponto, certo? Vem em cima das duas correntinhas de base, e vai sobrepor dois pontos altos. Um, dois. Feito isso, você vai trabalhar duas correntinhas. E vai pular dois pontinhos de base. E agora, você vai trabalhar seis pontos altos. Ponto sobre ponto. Trabalhou seis pontos altos, você vai trabalhar duas correntinhas. Vem dentro desse espacinho de base, vai sobrepor dois pontos altos, ponto sobre ponto, e do outro lado, dois pontos altos. Chegou no finalzinho da carreira, olha, então, olha aqui. Você percebe que a gente vai diminuindo esse trabalho, e vai aumentando o que a gente começou. Tá vendo? Diminui, e este aumenta. Chegou no finalzinho, duas correntinhas, pula dois de base, e vai sobrepor dois pontos altos, e dois pontos, ponto sobre ponto, tendo um total de quatro pontos altos. Quatro pontos altos. Você sobe com três correntinhas, você vira o trabalho. As três correntinhas, vai fazer a vez de um ponto alto, certo? Aí, você vai vir e vai trabalhar ponto sobre ponto, quatro pontos altos, e dois dentro desse espacinho. Tendo um total de seis pontos altos. Você trabalhou seis pontos altos, olha, quatro pontos, ponto sobre ponto, e dois em cima das duas correntinhas. Você faz, novamente, duas correntinhas, pula dois pontinhos de base, laça o próximo, e trabalha dois pontos altos. Você trabalhou dois pontos altos, né? Você vai trabalhar duas correntinhas, e vai pular os dois pontinhos de base, e vai vir em cima das duas correntinhas, e vai sobrepor dois pontos altos. Dois pontos altos desse lado, seis pontos sobre ponto, e dois do outro lado. Então, olha aqui, gente, você percebe que você faz ele, né, subindo, e depois do meio, você faz, olha, aqui você vai diminuindo, e do meio, você vai aumentando. Você vê que você vai formando o mesmo desenho, um de ponta cabeça, olha, um pra cima e um pra baixo, certo? Feito isso, você pula os dois pontinhos, e novamente, trabalha dois pontos altos. E assim, a gente vai fazer até o finalzinho da carreira, com essa mesma sequência de repetições. Então, olha aqui, gente, como vai ficando. Fica lindo os desenhos. Olha, trabalhamos seis pontos altos. No finalzinho, você trabalha as três correntinhas, você vai virar, e vai trabalhar em cima de cada ponto alto de base, um ponto alto, e dois sobre o cordão de correntinhas. Então, olha aqui, gente, no começo, você vê, a gente trabalha com dois, quatro, seis e oito pontinhos, certo? Do mesmo jeito que você faz desse lado, você faz, no começo, você faz no final. Aí, feito isso, você trabalha as duas correntinhas, pula os dois pontinhos de base, porque sobre essas duas correntinhas, na próxima carreirinha, a gente já começa um outro motivo desse, desse aqui, olha, certo? Aí, você vai trabalhar agora, dois pontos altos, dentro desse espacinho de base, e vai vir em cima dos pontos altos, vai trabalhar ponto sobre ponto. Então, olha aqui. Aqui, a gente diminuiu de dois em dois, e aqui, a gente foi aumentando de dois em dois. Então, aqui, a gente tem quatorze pontinhos. É dois, certo? Seis, e assim vai aumentando. De quatro, de dois em dois, não, de quatro em quatro, que é dois de um lado, dois do outro. Então, é dois, seis, dez e quatorze, certo? Duas correntinhas, pula os dois pontinhos de base, e vem trabalhando novamente a mesma sequência de repetições que você fez aqui. E assim, a gente vai até o finalzinho da carreira. Chegou no finalzinho da carreira, você trabalha as duas correntinhas, pula os dois de base, vem sobre as duas correntinhas de base, trabalha dois pontos altos, e ponto sobre ponto. Chegou no finalzinho, faz três correntinhas, e vira. Agora, gente, nós vamos começar a fazer essas carreirinhas aqui, olha. Você vai trabalhar agora com seis, com quatro, e com dois, olha. Você vai começar a diminuir os pontos nesta carreirinha, porque a gente vai iniciar um novo motivo aqui no meio, certo? Então, agora, você vai trabalhar ponto sobre ponto, diminuindo dois pontinhos altos. Então, aqui tinha oito, você trabalha seis, que é a mesma dessa carreirinha, certo? Aí, você trabalha duas correntinhas, vem em cima das duas correntinhas de base, e vai sobrepor dois pontos altos. Trabalhou os dois pontos altos aqui, você vai trabalhar duas correntinhas, olha. Dois, uma, duas. Agora, você vai pular dois pontinhos de base, e vai trabalhar dez pontos altos, ponto sobre ponto. Trabalhou os dez pontos altos, você faz duas correntinhas, vem em cima das duas correntinhas de base, e vai sobrepor dois pontos altos. Então, assim, você vai fazer todo, até o finalzinho da carreira, a mesma sequência de repetições, olha. Em cima das duas correntinhas, dois pontos altos, duas correntinhas, pula dois de base, dez pontos altos. Duas correntinhas, pula dois de base, dois pontos altos. Você vê que a gente iniciou outro motivo desse aqui, nesse espacinho de base, certo? E assim, a gente vai até o finalzinho da nossa carreira. Chegou no finalzinho, olha, a gente fez a mesma sequência dessa carreirinha, seis pontos altos. Trabalhou as três correntinhas, vira, e agora, você vai trabalhar quatro pontos altos, ponto sobre ponto, contando com as três correntinhas. Trabalhou os quatro pontos altos, duas correntinhas, pula dois de base. Agora, você vai sobrepor dois desse lado, ponto sobre ponto, e dois do outro. Tendo um total de seis pontos altos. Trabalhou seis pontos altos, você faz duas correntinhas, vai pular os dois pontinhos de base, e novamente, vai trabalhar seis pontos altos, ponto sobre ponto. Chegou no finalzinho da carreira, olha, você trabalha os quatro pontos altos, faz três correntinhas, olha, você pulou dois, trabalhou quatro pontos altos. Ponto sobre ponto. Trabalha as três correntinhas, você vai virar, e vai voltar trabalhando, olha. Contando com a correntinha, com as três correntinhas, você vai trabalhar mais um ponto alto. Então, você vai ter dois pontos altos. E vai trabalhar duas correntinhas. Agora, você vai aumentar dois pontos de um lado, dois do outro, do outro, e ponto sobre ponto. Tendo um total de dez pontos altos. Trabalhou os dez pontos altos, você faz duas correntinhas, pula dois de base, e trabalha dois pontos altos. Ponto sobre ponto, olha. E assim, você vai fazer até o finalzinho da carreira a mesma sequência de repetições. Dez pontos altos, duas correntinhas, pula dois de base, dois pontos altos, duas correntinhas, pula dois de base. E, novamente, vai trabalhar dez pontos altos. Chegamos no final, a gente trabalha a mesma sequência que a gente fez no começo, certo? Duas correntinhas, pula dois, e dois pontos altos. Três correntinhas. Agora, a gente vai trabalhar quatro correntinhas. Que três vai fazer a vez de um ponto alto, e um, e uma vai fazer a vez de um espaço pro nossos pontos altos. Olha, então, quatro correntinhas. Aí, eu venho aqui, vou trabalhar dois pontos altos, certo? Eu vou trabalhar dois de um lado, dois do outro, e ponto sobre ponto. Tendo um total de quatorze pontos altos. Chegou no finalzinho, eu trabalho uma correntinha, pulo um de base, um ponto alto. E com essa mesma sequência de repetições, gente, você vai fazer o tamanho da sua preferência, o seu trabalhinho, certo? Lembrando que, pra você fazer ele mais largo, você vai aumentar de dezesseis em dezesseis correntinhas. Se você trabalhou aqui, olha, setenta correntinhas, pra fazer um motivo a mais, você vai aumentar pra oitenta e seis. E assim, você vai aumentando de dezesseis em dezesseis. E o comprimento, é só você aumentar a quantidade, né, de motivos aqui. Eu fiz com quatro motivos, né, no comprimento, e quatro motivos aqui na largura, certo? E assim, a gente vai fazer, até o finalzinho do nosso trabalho, essa mesma sequência de repetições. Então, olha aqui, você começou, olha, com quatro metades, e vai finalizar o seu trabalho também com quatro metades. Que se não fosse terminando com três, não bate a mesma quantidade de pontos, de bicos, de um lado para o outro. Feito isso, olha, você concluiu, aí você vai fazer todo o contorno com essa mesma sequência de repetições. Então, ela faz uma coentinha, volta na cabecinha do ponto, um ponto baixo, no meio do ponto, um ponto baixo, na cabecinha do ponto, um ponto baixo, no próximo pontinho. Sempre laçando o meio, não todo o ponto, pra não ficar buraco, olha. E assim, você vai fazer todo o contorno com essa mesma sequência de repetições, somente pontos baixos. E nos quatro cantinhos, gente, você vem, laça a cabeça do ponto, olha, trabalha um ponto baixo, trabalha duas correntinhas, e volta no mesmo pontinho. Então, nos quatro cantinhos, você vai ter, olha, um ponto baixo, duas correntinhas, e um ponto baixo. Aí, você segue trabalhando, fazendo todo o contorno. Dentro das duas correntinhas de base, você vai sobrepor dois pontos baixos, ponto sobre ponto, dois pontos baixos, ponto sobre ponto. E assim, você vai fazer do outro lado a mesma coisa, e vamos fazendo todo o contorno, somente pontos baixos. Depois que a gente trabalhar todo o contorno, gente, olha, aí você vai vir aqui no cantinho, vai contar quatro pontinhos de trás pra frente. Olha, um, dois, três, quatro. Vai laçar o quarto, vai subir com três correntinhas, que faz a vez de um ponto alto, e vai trabalhar ponto sobre ponto, em cima de cada pontinho de base, um ponto alto. Por quatro vezes, contando com as três correntinhas. Trabalhou os quatro pontos altos, você vem no cantinho, em cima das duas correntinhas de base, e trabalha mais um pontinho. Então, a gente vai ficar com cinco pontos altos. Trabalha quatro correntinhas, volta no mesmo pontinho de base, vai sobrepor um ponto alto, e vai vir trabalhando mais quatro pontinhos, ponto sobre ponto. Então, nos quatro cantinhos, você vai trabalhar quatro pontos altos, ponto sobre ponto, um sobre as duas correntinhas de base, quatro correntinhas, volta no mesmo pontinho, ponto alto, e depois mais quatro pontos sobre ponto. Então, fica cinco pontos altos, quatro correntinhas, e do outro lado, cinco pontos altos. Trabalha três correntinhas, você vai pular três pontinhos de base, e novamente, vai sobrepor cinco pontos altos. Então, nos quatro cantinhos, você vai fazer a mesma coisa. Depois, você trabalha três correntinhas, pula três de base, cinco pontos altos. E assim, você vai fazer todo o contorno. Três correntinhas, pula três de base, cinco pontos altos. Três correntinhas, três de base, cinco pontos altos. E os quatro cantos, a mesma sequência de repetições. E assim, a gente vai fazer todo o contorno. Você vem fazendo todo o contorno, né? Chegou aqui, você emenda. Quando você emenda, aí você emendou com um ponto baixíssimo, você vai caminhar sobre os pontos, até chegar em cima das três, as quatro correntinhas de base do cantinho, certo? Chegou no seu canto, você vai trabalhar três correntinhas, e vai voltar no mesmo espacinho de base, com mais dois pontos altos. Trabalhou três pontos altos, você faz quatro correntinhas. Volta no mesmo, é, olha, pula três correntinhas de base, laçando a quarta com um ponto baixo. Formando um ponto picô. Uma correntinha, volta no mesmo espacinho de base, e novamente, você vai sobrepor três pontos altos. Trabalhou os três pontos altos, você faz novamente quatro correntinhas. Três, duas, três, quatro, certo? Trabalhou as quatro correntinhas, você pula três, laça a quarta, formando um ponto picô. Novamente, você volta aqui, e trabalha mais três pontos altos. Então, nos quatro cantos, você vai trabalhar três pontos altos, um ponto picô, uma correntinha, três pontos altos. Um ponto picô, uma correntinha, três pontos altos. Feito isso, olha, você pula dois pontinhos, vem no terceiro, com um ponto baixo. Trabalhou um ponto baixo, você vai vir em cima das três correntinhas de base, e vai sobrepor quatro pontos altos. Aí, você trabalha, olha, quatro pontos altos, um ponto picô, uma correntinha, quatro pontos altos. Vem em cima dos cinco pontos, pula um, dois, laça o terceiro com um ponto baixo. E assim, a gente vai fazer todo o contorno com essa mesma sequência de repetições. E olha aqui como ficou o nosso trabalhinho, gente. Está pronta a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado, viu, gente? Então, gente, um beijo, fique com Deus, e até a nossa próxima aula. Beijo, Claudinha! Saudade, meu amor!